Obrigado, presidente. Nós tivemos esses últimos dias aí do final de semana. Se o senhor quiser disparar lá o tempo, para mim seria melhor do zero, mas tudo bem. Nós tivemos lá na convergência das avenidas Rosa, Malandrino e Mondelli, com a rua César Cruz e Afrei. Um lugar bastante movimentado que demanda ali um semáforo urgente, porque toda hora tem confusão naquele lugar. Seis horas da tarde, oito horas da manhã, meio-dia, o negócio lá é tenso. Ali precisa fazer uma roleta russa ali, é mole, sossegado, tranquilo. Então, nós vamos estar pedindo aí futuramente para o... já comunicamos ao secretário de obras, também comunicamos aos demais departamentos competentes do assunto, né? E vamos estar acompanhando. Agradecer ao Jorge também pelo trabalho que ele fez no condomínio Jandaia, que nós vemos acompanhando há algum tempo. E, graças a Deus, hoje eles concluíram o trabalho. A população agradece imensamente a prestatividade com que foi tratado o problema. Era muito grave. E, além do mais, também tem o problema deste bairro Margear, também ali a linha férrea de responsabilidade da LL, que precisa também de manutenção. Estivemos na rua Padre Francisco Vandermas, no quadro 19, ali próximo ao Macro. Também é um lugar que demanda algumas mudanças e nós estaremos encaminhando para a Prefeitura e para os órgãos competentes. Eu tenho um vídeo para passar. A equipe da TV Câmara, por favor, é uma sugestão que nós vamos dar ao governo municipal para poder agilizar as cobranças. Então, por favor, TV Câmara, se puder colocar o vídeo, eu agradeço. A Prefeitura de Ponta Grossa autorizou a instalação de três tótens de autoatendimento para o pagamento de tributos municipais e outros impostos e taxas, como o DPVAT e o IPVA. Um deles fica aqui no saguão da Prefeitura, o outro no prédio do antigo Clube Guaíra e um terceiro no terminal central. No tótem, o contribuinte tem que ter a guia dele com o código de barra, o tótem faz a leitura do código de barra e já apresenta uma tela onde o contribuinte pode negociar aquele pagamento em até 12 meses no juro que cada operadora de cartão ali, a gente tem duas credenciadas hoje de cartão, no juro que cada uma está oferecendo no momento. Então, nessa época de pandemia, onde o contribuinte não tem muito acesso ao banco, ao pagamento em lotéricas, mas uma via de pagamento seria pela internet ou diretamente nesses tótens de recebimento. Um exemplo prático que a gente pode dizer que pode ser pago no tótem, pode ser pago no cartão de crédito em relação ao ITBI. Para a gente fazer uma transferência imobiliária, tem que estar pago o ITBI. Então, tem que ser o pagamento à vista. E o objetivo disso é que a pessoa possa fazer a transferência do seu imóvel, pagar o ITBI à vista, porém parcelado em até 12 meses no cartão. Então, é uma facilidade que tem também para aqueles contribuintes que queiram pagar o ITBI em Ponta Grossa. São essas sugestões para a população, para o governo municipal, inclusive para tirar das costas muito aluguel. Isso aí vai resolver bastante problema em questão de aluguel e vai acelerar o recebimento daquilo que é devido ao município. Também sobre os 25 mil devedores do DAE, que nós conversamos aqui, foi alvo de fala do presidente Marcos. Nós conversamos ali antes de eu passar esses dados, porque os devedores do DAE eram um assunto que nós estávamos caminhando, não para expor ninguém. A nossa ideia era justamente promover essa recuperação de crédito o quanto antes. E eu recebi a informação aqui, à medida que nós íamos nos aprofundando do assunto, que os 25 mil são devedores grandes e pequenos. Não cobrar esse valor é renúncia de receita, e o DAE não pode fazer isso. O sistema do DAE hoje não permite refis, apenas parcelamentos. Pessoa física, 48 vezes pode parcelar. Pessoa jurídica, em até 24 meses pode parcelar. Pessoas em condições de vulnerabilidade podem parcelar 100% do débito sem entrada. Pessoas jurídicas, 10% de entrada, sendo dividida de 6 até 12 vezes. Pessoas jurídicas, com 15% de entrada, sendo dividida em até 24 vezes. Com o fornecimento que não foi cortado, você pode fazer o financiamento. Com e sem custo, zero de entrada. Mas se o seu fornecimento estiver cortado, então aí se cobra o preço do corte e também a religação. Ok? Então, ficam aqui essas informações. É possível, hoje sim, se negociar. É possível e, inclusive, quem tem questões de vulnerabilidade, também serão beneficiados em função de não precisar da entrada, que é um grande problema, a gente entende assim. Deus abençoe a todos. Nós vamos nos aprofundar mais nesses assuntos na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. O Bauru merece o melhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.